Jogos de mundo aberto, de corrida e RPG são conhecidos por terem mapas gigantescos e deixarem o jogador explorar cada canto dele. Dos primeiros computadores e consoles até os mais atuais, muitas desenvolvedoras se vangloriam por cenários rechados de atividades e missões que exigem centenas de horas para concluir tudo. No vídeo de hoje, eu trouxe para aqueles que adoram locais gigantescos para explorar os 16 maiores mapas do mundo dos games. E galera, sinceramente, tem mapa nesse vídeo que chega a ser maior que cidades, se não até países, então bora para a lista que tá insana. Só lembrando que se você ainda não deixou o seu like, dá aquela ajudinha aí pra gente, apertando no gostei aí embaixo, porque assim o YouTube entende que você gostou e acaba me ajudando e muito na divulgação desse vídeo. Então dá aquela força e bora pro vídeo. Lançado em 2003 para Playstation 2, Xbox e GameScoob, o jogo de ação em mundo aberto é quase um GTA. Só que o jogador controla o policial Nicholas Kang, investigando uma série de atentados com bombas em Los Angeles. O game replica a área central da cidade com os principais bairros e ruas da cidade com precisão, indo de Santa Mônica a Beverly Hills, contando no total com 622 quilômetros quadrados. O mais recente jogo da caótica franquia da Square Enix trouxe um mapa repleto de biomas como já é comum. Desertos, picos nevados, florestas, planícies são alguns lugares em que o jogador pode explodir tudo e voar por aí nesse mapa que tem 1024 quilômetros quadrados. Lançado em 2018 para PC, Playstation 4 e Xbox One, o game é uma sequência direta de Just Cause 3 e coloca o jogador na pele de Rico Rodrigues, enfrentando uma organização paramilitar. O mapa de Just Cause 3 é considerado um dos maiores da história dos games, conforme o próprio diretor de Just Cause. A magnitude do cenário fazia parte dos planos da Avalanche Studios, como um dos atrativos para este último lançamento da franquia. A desenvolvedora criou a ilha de Médici, local fictício onde se passa a aventura, para ser um mundo aberto que permite o máximo de interatividade entre o protagonista e o ambiente. Quase tudo pode ser manipulado ou na maioria das vezes destruído por Rico, o que nos oferece uma sensação de liberdade sem precedentes. Um dos maiores mapas já criados pela Square Enix veio em 2010 no Playstation 3 e Xbox 360. Com ganchos para se atirar por toda a ilha de Panau, Rico precisa derrotar o ditador Pandake Baby Panai e confrontar seu antigo mentor Tom Sheldon em um mapa que tem 1035 quilômetros quadrados. Os MMOs e RPGs ainda tem o seu público cativo, mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, eles atingiram o seu ápice. Para abrigar uma enormidade de jogadores, eles possuíam mapas simplesmente gigantescos. A Zeronskall foi lançada em uma época em que The Legend of Zelda Ocarina of Time era considerado um marco em um mundo aberto e conseguiu o feito de ter um mapa de 1284 quilômetros quadrados com exploração quase sem nenhum loading. Conforme apontado pela CD Projekt Wedge, eles trabalharam em um mapa 32 vezes maior do que o jogo anterior The Witcher 2. No entanto, essa vastidão geográfica não valeria de nada se não existisse atrativos para cativar a nossa atenção. Um dos destaques do game e que pode ter influenciado seu grande sucesso é a ampla oferta de atividades e missões à disposição dos jogadores. Com o crescimento gradativo que foi acontecendo desde o seu lançamento em 2004, o World of Warcraft pode ser considerado um dos jogos com maior mapa hoje em dia. O planeta Zeroth estreou com apenas dois continentes, mas agora possui quatro com a adição de Northrend e Pandaria. Toda mudança geográfica se deu através dos pacotes de expansão, responsáveis por habilitar também os planetas Outlands e Draenor como áreas disponíveis. No caso deste MMORPG, o mapa mundial não tem características abertas e nem tudo que se vê na tela permite interação. Mas ainda assim, os jogadores conseguem aproveitar constantemente as várias regiões através das missões ou das profissões baseadas em coleta, como herbalismo e mineração. Esse game pode não ser tão amplo quanto os games anteriores citados nessa lista, mas é impossível negar que as proporções de Los Santos em GTA V reproduzem um tamanho significativo para entrar nesse vídeo. Aqui voltamos ao estilo de mundo aberto e que assim como Just Cause, não serve somente para apreciar a paisagem e fazer passeios. O jogo pode espalhar o caos pelo mapa em praticamente qualquer pixel que esteja vendo, exceto em alguns prédios. Skyrim, de acordo com a Bethesda, não tem um mapa de um tamanho tão diferente quanto o que foi produzido no seu game antecessor, que foi o Oblivion. Porém, apesar das proporções semelhantes, Skyrim traz o diferencial de permitir uma melhor exploração do cenário, o que torna a experiência mais realista e dá a sensação de amplitude ao jogador. As dimensões do mapa de Final Fantasy XV foi um assunto bem debatido na internet. O site DualShockers, na época, compartilhou uma imagem que compara seu mapa com o de GTA V e The Witcher 3. E o mapa era 15 vezes o tamanho desses outros dois jogos. Divisor de opiniões, Final Fantasy XV deixou mais gente insatisfeita do que realizada após seus longos anos de produção. Se por um lado, alguns conteúdos decepcionaram, pelo menos em relação ao tamanho do mapa, o pessoal não pode reclamar. A decisão foi provavelmente por conta da exploração com o carro, mas os mais de 1.800 km² do jogo não deixam de impressionar. Agora, ter paciência para explorar tudo isso é outra história. Test Drive Unlimited colocou jogadores para explorar em duas ilhas em 2011 que, se tomadas, têm incríveis 1.600 km². Como você se movimenta em altíssima velocidade com os carros, a sensação não é a mesma de andar a pé por um RPG de mundo aberto. Então, o jogo nem ficava tão cansativo para explorar. Ambientado no Havaí, o game de 2006 de corrida conta com 125 carros e motos das principais fabricantes automotivas do mundo. Lançado para PC, PSP, PlayStation 2 e Xbox 360, o jogador comprava uma casa e o primeiro carro, depois corria para as concessionárias, locadoras e outras lojas para conseguir ainda mais veículos e itens. The Crew e seu antecessor The Crew 2 têm basicamente a mesma proposta. Fazer corridas em tudo que é tipo de veículo por todo o território dos Estados Unidos. Cada estado construído de uma forma menor que a real, mas ainda enorme quando falamos de um jogo. De 2014, o game de corrida da Ubisoft foi o primeiro da série automotiva e trouxe o mapa dos Estados Unidos. De São Francisco a Nova York, de oeste a leste, os pilotos passavam por locais turísticos importantes para correr ou apenas passear. Para efeitos de comparação, o mapa tem 5.131 quilômetros quadrados. Já o Distrito Federal, o menor estado do Brasil, tem 5.779 quilômetros quadrados. Com bizarros 14.400 quilômetros quadrados de mapa, Fuel é finalmente o último jogo de corrida desse vídeo. Se por um lado, ele não foi considerado o melhor jogo de carro de sua época, pelo menos pode se vangloriar de ter o maior mapa do seu gênero de corrida. Esse jogo da Codemasters foi lançado em 2009 e acabou frustrando muito dos jogadores que o aguardaram, muito por conta da falta de conteúdo. Lançado para PC, Playstation 3 e Xbox 360, o game tinha uma essência Mad Max pós-apocalíptico. O game tinha corridas insanas com boogies, caminhões e uma variedade de veículos off-road em amplos desertos. O terceiro jogo da série ArenaNet foi lançado em 2006 para PC e se passa no continental Elona. O RPG permite ao jogador criar o próprio personagem e se juntar ao clã Order of the Sunspers. O gameplay do RPG conta com elementos de PvE e PvP, motivando muito a exploração pelos enormes terrenos virtuais, por causa de seu enorme mapa, que conta com 38.840 quilômetros quadrados. Para se comparar, o mapa é pouco menor do que a Dinamarca, com 42.925 quilômetros quadrados, e o Rio de Janeiro, que tem 43.780 quilômetros quadrados. O clássico RPG baseado no universo de J.R.R. Tolkien trouxe a Terra-média ambientada nos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Lançado em 2007, o jogador pode escolher entre 7 raças, 11 classes, 10 profissões, 7 vocações, além de mais de mil títulos, habilidades e traços. O jogo ainda recebe atualizações e é gratuito para jogar. O game tem 77.700 quilômetros quadrados, com mais alguns vales e colinas. O lugar fictício fica do tamanho de Portugal, que tem 92.212 quilômetros quadrados, e de Pernambuco, com 98.311 quilômetros quadrados. Sendo o penúltimo mais colossal desse vídeo, tinha que ser da série de RPG da Bethesda. O game de 1996 foi lançado nos computadores e é uma continuação de The Elder Scrolls Arena, colocando o jogador no papel de um membro da Aliança dos Magos, cujo objetivo é impedir a alma rei de Daggerfall de continuar assombrando o local. Para efeito de comparação, o mapa do game, que tem 161.000 quilômetros quadrados, é quase do mesmo tamanho de Nepal, com 147.181 quilômetros quadrados, e do Acre, que tem 164.123 quilômetros quadrados. Sendo o último game dessa lista, No Man's Sky tem um mapa que podemos dizer que é infinito. Embora este jogo não tenha sido um sucesso em seu lançamento, a realidade é que seu tamanho é definitivamente uma das coisas que mais impressionou na história dos jogos. No Man's Sky vem com um universo totalmente processado, com galáxias cheias de planetas para descobrir. De acordo com o chefe da Halo Games, Sinha Murray, calculou-se que levaria cerca de 5 bilhões de anos para explorar a potência de 64 ou 18 quintilhões de planetas que este jogo tem a oferecer. Ou seja, não tem como medir o tamanho dele, é simplesmente infinito. Galera, é muito chão, hein? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual desses mapas você ao menos explorou o todo. E galera, vamos fazer o seguinte? Eu tô querendo fazer uma brincadeira aqui com vocês. Pra eu saber quem chegou até o final do vídeo, comenta aí embaixo que você conseguiu explorar o mapa inteiro de No Man's Sky, só pra dar aquela zoada, e eu vou estar respondendo e curtindo o comentário de vocês, beleza? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal pra dar aquela força, e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. Meu nome é Matheus, e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! E aí 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 E aí